E aí galera, beleza? Estou aqui com um vídeo aqui do jogo de Android Então galera, esse daqui é meu primeiro vídeo, então vamos lá Eu vim mostrar pra você o Bowling King, que lançou esses dias É um jogo de boliche online, um contra um Eu só joguei uma partida aqui pra ver como é que era Então vamos aqui jogar, vou mostrar pra vocês Graças galera, até mais ou menos Estou no level 1 ainda, como diz, joguei só uma partida pra ver como é que era Então vamos jogar Estou no nível, depois nisso Esse jogo aqui é muito simples Tem que mexer com o cigarro Pro lado, pra direção da bola E aí Quero que isso é uma bola rosa Nossa, isso aí foi horrível Cara, deve ter o que não Mulher, deve ter o que não Doente, hein Opa, esqueci de baixar o volume aqui Essa menina aqui deve ser doente Então galera, move-se lá pro lado assim pra ver a bola E mira só no meio Isso é muito fácil, a jogabilidade dele O gráfico dele é bom Assim Bom assim Atrás não, mas Aqui é ótimo Aqui no meio, né E assim Vamos jogar aqui Então galera Como vou dizendo Estou fazendo tipo uma série de jogos de Android Porque por enquanto meu computador não chegou, né Eu estou esperando chegar pra fazer série no PC Pra ficar melhor o vídeo Porque pelo celular de Android é meio ruim pra fazer Não dá quase nenhuma visualizações E gente Aqui Meu canal Tá chamando Pelugo, né Pelugo Nossa O nome é muito esquisito Mas Eu tenho uma justificativa A justificativa é que Meu nome é Gustavo Lopes Pimenta, né Eu ia pôr Gulopes Mas aí Eu achei o meio estranho Que eu Né Achei o meio estranho, né Então Hoje A gente Invertei a frase Ou Invertei a palavra Em vez do Eu colocar o O No final Pra eu falar Pelugo Aí foi assim Eu coloquei Pelugo Gamer É Então Como está sendo meu primeiro vídeo Eu sou horrível pra falar Em áudio Em frente à câmera Vou Mas Eu vou fazendo Vídeos Pra Acostumando Pra não Ficar tão ruim Os vídeos E Vou fazer séries Aqui Ou algumas Perguntas Aí Que vocês Fizer Eu respondo Aqui no canal Perguntas Ou jogos Que eu vou fazer Tamo junto Aí Esse boliche Aqui Eu vou fazer Outros jogos Também Esse aqui Foi só um Um vídeo Rápido Básico Para Mostrar pra vocês Aqui o jogo Chegar Chegar até O Level 2 Aqui Vamos lá Essa menina Deve ter Alguma doença Aí Que Fácil Eu já ganhei Aí eu vou Ganhando Essas fichas Eu tava com 5 mil Agora eu tô Com 22 mil 500 Muito fácil Esse aplicativo Você vai achar Na Play Store Vou mostrar Pra vocês Onde você vai achar O aplicativo Você vai vir aqui Na Play Store Ah Só você vir aqui Jogos Novos Você vai ter que escrever Bowling King Bow King Eu não sei Como se pronuncia Né Mas É isso aí Então galera Esse daqui Tá sendo Meu primeiro vídeo Eu sei que Não tá ficando Tão bom Mas Dá um like Me entendam Esse é Meu primeiro vídeo Eu acho que Todo mundo Que é youtuber Quando seu primeiro vídeo Nunca foi ótimo Que nem esse É o meu Plano de fundo Não esqueci Não mudei Um vídeo Bem rápido mesmo Pra galera Vê e inscrever No meu canal Mesmo Mas assim galera Me desculpa Pelo vídeo Não está bom Tchau 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 Tchau